Os servidores do Estado de Minas Gerais receberão salários de dezembro nesta quinta-feira, no quarto dia útil de janeiro. A antecipação foi anunciada na noite de terça pelo governo Zema, que justificou que os depósitos antecipados ocorrem por conta da transferência da folha de pagamento para o Banco Itaú. Janeiro é o primeiro mês em que os servidores recebem pelo novo banco e o dinheiro cairá na conta um dia antes do previsto, com o objetivo de evitar filas nas agências bancárias no quinto dia útil do mês. Segundo o governo de Minas, os servidores estaduais que não abriram conta no Itaú não ficarão sem receber a remuneração de dezembro de 2021. Foram abertas contas salário para quem perdeu o prazo de abertura ou de portabilidade. Nesses casos, será possível sacar o valor em qualquer agência do Banco Itaú. Para isso, será preciso apresentar documento original de identificação e CPF, para em seguida regularizar a situação. Já para os servidores que preferiram receber o pagamento pelo Itaú, o depósito será feito de forma automática, sem necessidade de comparecimento a agências. Consultas e transações podem ser feitas normalmente pelo site do banco www.itaú.com.br ou no celular pela loja de aplicativos Apple Store ou Play Store. Quem preferiu a portabilidade para qualquer outro banco, receberá a transferência na conta escolhida e também não precisará sair de casa para receber o seu salário.